Cozinhando para o Mundo! Boa noite, meu povo! Vamos fazer aqui um bolinho de chocolate. Três ovos. Vou colocar aqui um minuto para a água esquentar no micro-ondas. Uma xícara de açúcar. Antes de tudo, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou passar com um guardanapo aqui. Agora, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Vira a forma. Já deixei a forma untada. Liguei meu forno para aquecer. Agora, vamos bater aqui. Uma xícara de nescau ou toddy. Água quente. Uma xícara. Bate novamente. Um pouquinho de sal. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas. Agora, vamos bater novamente. Meia xícara de óleo. Ó, meia xícara de óleo. Bate novamente. Isso aqui equivale a uma colher de fermento. Agora, bate. Agora, bate. Só colocar na forma. Hummm... Que delícia. Ó, gente. No forno elétrico, às vezes, em 20 minutinhos, tá pronto o bolo. Vamos deixar aí um pouco. Vou abrir. Vou enfiar a faca aqui. Ainda tá moda. Deu 30 minutos. Ó, agora tá. O recheio, margarina. Leite condensado. E nessa casa. Aqui é toddy, né, gente? Mas... Pode pôr o que você fizer. Aqui tem umas quatro colheres, ou cinco. Mexer bem até engraçar. E mexe, 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 mexe. E esse bolinho vai pra todos que passaram de ano. Olha, gente. Que maciez desse bolo. Hummm... Pra quem não passou de ano, pode pegar também um pedaço. A tia deixa. Mas próximo ano tem que estudar mais, né, gente? Hummm... Olha que delícia de bolo. Hummm... Ficou a parte de cima toda em cima do bolo. Alguém quer mais recheio aí, pra tia pôr? Deixa o joinha aí.